É, vendo aí como comentava ainda agora há pouco sobre a distância entre a zaga e o meio de campo e novamente ó, o atacante do Rio Negro, frente a frente com o goleiro do Princesa Solimões e uma grande defesa, Gisele Moral. Sergião se esticou todo ali, Dário Silva, e acabou salvando a equipe do Princesa do Solimões. A equipe equilibrou a jogada com o Rio Negro. Vai chegando a equipe do Princesa do Solimões, irmãozinho, tabelou ali para o Filipinho que arriscou no gol, Lucas, longe. Colo, chutou, pega o goleirão, se preparou, chutou direto, longe. Vai lá, Sergião, e salva o gol do Princesa. Tira tico de qualquer maneira. O Solimões nos contra-ataques. Vamos lá, Gisele. Vai aí o Matheus, somente com a bola, Zinho e o Branco estão se estranhando. Ivozinho de cabeça, quase gol do Princesa do Solimões. É com ele, Ivozinho. Lançou ali na área, passou por todo mundo, o Felipe Tiririca fica com ela. Tentou ali, fez o lançamento. Foi aí, dando audiência, na nossa transmissão nessa tarde de sábado. Foi, Sergião tirou dali. Fabrício retornou ali no Ivanzinho. Ivanzinho lançou para frente, buscou ali o Tico. Tico para a Leilson. Gol do Princesa do Solimões.